galera aqui no sítio rompe de bom aqui na feira do gado aqui acontecem os dias de domingo esse vídeo agora vai ser mais uma resenha aqui com o galego e o tom de abanha beleza e a feira aqui também vou lembrar pra vocês que acontecem o dia domingo a partir das sete horas aqui na zona rural do a cidade do judeu de alagoas no sítio rompe de bom espero que vocês continuem deixando o joinha que ajuda o canal do tinga tizil pra ficar junto e no final você se inscreve no canal do tinga tizil agora nesse momento aqui eu vou mandar uns alô e uns abraços que a galera pediu depois vai ficar com o tom e o galego da banha aí beleza vai um alô pra capinteiros e os predeiros dos poços e joão moreno e zé magos e a todos os meninos de itacoarana frávio rogero de joão pessoa paraíba manda um abraço um abraço pro galego um alô pra josé aricrênis silvas e olivê salagoas está em são paulo um alô para luís otávio sem são paulo de ademas um alô pra rogero silvas estados unidos na flórida eita rapaz é show viu um abraço para famílias limas matos diz zé nilton se valdete valdete e oi aqui valdete dos santos parece não me engano aqui bahia virar aqui a página aqui da da lista aqui porque é bastante gente beleza e é isso aí ó vai um abraço para isaia danse são paulo um abraço pra vaquirama de serambis e macaraíbe um abraço para manuel os arnaldo ferreiras águas belas de pernambuco alô para a galera de curitiba paraná um alô para josé ulice da silva são paulo já vai embora e aí oi o que foi que é que aconteceu na motora toio ah pai dessa porra aqui se não tem um negócio da mangueira que está derramando gasolina sim aí vai no válvulo vai ser dajeita ah certo o válvulo se não for a mangueira que for para o parceiro aqui por detrás certo hãm poderinha da mangueira para o tempo manda uma o meu cumprido nós temos aqui junto misturado aqui direto no vão para o tibão aqui tem muita gente aqui tem um cachorro aqui ó eles tiveram com medo de osso é da madeira feita ai meu irmão, nós temos aqui todas as mães que tiver no Brasil que estão vivas, a minha que faleceu mas meu pai, nós temos vindo mostrado aqui, tirando o galego aqui esse aqui, olha, é muito bom esse caçaco nós vamos dar um olázinho para os meus filhos em São Paulo, para a minha tem duas netinhas lá minha você é muito afiado e nós botamos para a Torá, para todo mundo que está vindo nós e as mães, quem tem mãe por aí com fé em Deus, mandava para a minha esposa Vera Lúcia da Silva um, dois, três filhos deixa o pechado, deixa eu falar logo, porque eu não vou embora tá bom o que? vamos lascar, para o Tilim o Zé Antônio de Itapicuru, para o Brita o Tônio Juca, em Canafite Freire de Aminhão o Vaca Braba o Vaca Mansa, o Vaca como é que diz aquele do Mato Grosso do Sul o Vaca Branca, é? é, é o Vaca Branca do Mato Grosso do Sul, diz que ia mandar os 200 comandos abelha, que a casa não mandou até hoje o Edda Galinha, no Caipirão o Reinhado lá no Mato Grosso o Reinhado do seu Pedro Leozinho que mora aqui em baixo tá bom, homem, então você está começando a bater que eu falar, pô você está me atrapalhando com o Valinho eu vou embora, que eles estão atrapalhando o Valinho, o Objetivo manda aí o dinheiro que dá para ajeitar a moto, rapaz, carai você não mandou os 200 contas, mas fica feio a gente quer mandar os 200 comandos abelha, que a casa fica feio, estou triste que você diz que ia mandar cadê rapaz, o dinheiro que o homem diz que ia mandar para nós aqui essa moça, perto de Deus, aqui essa moça minha olha o delegado no Brai que é um homem de bem demais, a minha cunhada é para todo mundo, um Zitinho em Coranga o pessoal gosta de ver eu mandar tem um cara aqui, que diz que ia comprar uns porcos aqui, que é o o, 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 o é o, o bom diz que queria comprar uns porcos, uns porcos, não sei como era certo, e nós estamos juntos misturados eu vou ali, porque essa filha também está vazando gasolina, depois eu volto é mesmo? não der certo eu venço, não der certo e essa menina é tua filha? é minha filha é tua filha? é minha filha, e cadê o capacete dela? o capacete está na cabeça hahaha tem que usar capacete aí valeu, valeu tá sério, falou tchau, tchau, é isso aí eita rapaz é embaçado é isso aí, sim, eu ia mandar uns alô aqui, vou continuar aqui pessoal, vai um alô pra José Ulisse da Silva São Paulo, e um alô pra João Fábio Vaqueiro, sua equipe se bota boi na faixa, Santa Cecília e São Paulo é isso aí é isso aqui é isso aqui né valeu Robilson, um abraço aí pra vocês todos é isso aí, tá certo não tem jeito não, compadre já mandou um abraço pro seu irmão já já mandei agora, mandei abraço pra vocês aí um abraço pra galera que está no meio do mundo aí é isso aí é isso aí já mandou já mas não veio nada pra nós hoje oi não veio nada pra nós ó, tem o o Flávio Rogério de João Pessoa, Paraíba mandou um abraço pro galego, olha a Paraíba o nome dele é Flávio Rogério de João Pessoa, Paraíba aí eu não sei é é Feliz dia das mães pra ele aí é mesmo? e um abraço pra galera aí tá certo é é é é é da Paraíba João Pessoa oi vou mandar um abraço pro meu pro meu primo Cício lá em Lagoa do Mato ali Lagoa Seca Feliz dia das mães lá pra galera lá da Lagoa Seca junto e misturado pode tu falar Lagoa Seca eu vim pela Lagoa Seca é ai eu falei ai eu falei rapaz qual é o nome desse sítio parei lá e um cara me conheceu qual é o nome do sítio aqui Lagoa Seca eu dei pronta agora acertei Lagoa Seca tá bom tio ó feliz dia das mães pra todas as mães que tiver por aí quem não tiver sua mãezinha já vivendo por aí nós estamos por aqui é mesmo é verdade e um abraço pra galera aí todinha com certeza vamos ter que te amar tá difícil tio por enquanto por enquanto por enquanto por enquanto e o galera que tá ficando nervoso caricia hoje não vem pra frente caricia não vem hoje caricia não vem hoje não sei por que cadê o caricia é sonibuica é bom primeiro é mesmo? é primo ai dos coelhos olha você é primo do galega aí o sítio aí é esse ele tá meio triste assim mas é porque é o jeito dele mesmo é mesmo? é ele cantou muito de toada quarta-feira e ele tá desanimado aaaaaaaaaaaaaa corre lá o aquele cantor de toada famoso certo e é mesmo? olha então o chapéu amassou tanto bater na rua Amassando o chapéu dele O chapéu do garoto amassando Porque nunca tava que nem o homem Ah meu filho, aqui é assim Você chegou agora, já quer me derrubar Não quer me derrubar não Ô Galego, ô Ô Galego, ô canto amassando o chapéu, né Ô canto amassando o primo do saluzinho É mesmo? É, virou as costas Virou as costas agora Primo do saluzinho aí, ô E o Romário, o que ele tá fazendo ali da vida pensando? Tá pensando ali? O Romário tá pensando se vai hoje ou se vai amanhã É, carrada de jaca Ô, é, carrada de jaca Pois é, tio, é junto e misturado Tá junto e misturado, e o gato tem muito aqui? E o verão tá pegado Tá, só falta só comprador Só falta de comprador O gato tem muito Murchou o mico, o carrado comeu, murchou Murchou, foi? Foi, tio Ele pensou que ele ia comer agora no verão No verão, no verão Mas o meu verão não Cadê? O carvalho tá comigo Cadê a chuva? O vinho, ai o vinho secou É o nome do jumento, ele quer vender aquele jumento É mesmo? Jumenta E esse jumento pra vender, olha E o bicho tá de cela aqui, ó Jumento pra vender, é arrumado, bicho, olha Olha, é o jumento aqui, ó Olha, é o jumento aqui, ó É mesmo? Olha, o jumento aqui é bonito aqui, ó Não, que ele não pode comigo, não Ele não pode comigo, não Cadê o dono do jumento? Olha, o dono do jumento aqui, ó É aquele lá, é? Olha, o homem já vinha ali, olha O dono do jumento aqui, ó Olha, qual o preço do jumentinho? Qual o preço? Esse animal é milho e conto É milho e conto? Olha Concele tudo Olha, ele falou que é milho e um conto Milho e um conto? A mão tá aí, homem, no jeguinho Olha, tio, mas ele é mostrinho, mas ele é mostrinho de carroça, é? Manso de carroça, manso de arado Olha, é milho e um conto, olha Eita, qual o bichinho é, pão, olha Chama Chama no jeguinho, olha Se botar, olha, se botar um par de esporas, meu filho O cabelo se lasca todinho Tudo ajeitado nesse cabelo, viu Aí, olha, olha o cabelo do homem aí, ó Tá arrumando o cabelo, olha Esse é tal Tá ficando bom? Tá ficando charme, olha aí Tá parecendo com a cabeça do galego? Tá bom, né? Tá parecendo com a cabeça do galego? Ó o jeguinho, é um milhão quanto? Tem um número pra deixar não? Um número de contato, telefone? Rapaz, eu não tenho não, o número é com você mesmo Com a caminha desse, porque eu não uso o telefone não Não, né? Eu sou um matuto rei, não sei ligado não Certo, mas o jeguinho é bom, né? Bacheiro ele Um bacheiro de carroça de arado, puxa até um trator Olha, puxa até um trator, é milhão quanto ele, ó Agora o jeguinho é arrumado, isso Você sabe quantos anos ele tem? Sei não Sabe não? Sei não, quando eu vi quando ele nasceu, não Mas será que ele é mais velho que você? Se for, é pouco É pouco, né? Por isso que o jumento vive 80 anos Ele não tem nem 60 ainda Ah, então tá certo Ele estava numa idade boa É, numa idade boa É Mas ele já fez a segunda muda, a terceira Eu acho que ele já fez Já fez tudo, né? Faz tempo Mas o jeguinho é bom, o vice é arrumado Arrudei, arrudei E o jeguinho é milhão quanto? Olha o cabelo dele aí, é charme aí, ó O cabelo dele, olha Olha o cabelo dele aí, ó Oi Deixa eu ajeitar aqui, meu senhor Arrume aí o seu chapéu Arrudei, arrudei por aqui, ó Olha Arrudei por aí, ó O jeguinho é top aí, ó Opa, a primeira Isso aí, ó É milhão quanto, é? Mille É milhão quanto, é milhão, né? É milhão Bichinho é bonito, o vici, topado, o jeguinho O senhor não gravou nenhum bicho desse, na sua vida É mesmo, nunca gravei não mesmo não Porque o bicho é bonito É de qualidade É preto É bonito ele, né? É de qualidade e é preto? é ô bichinho bonito, topado rapaz tu mora aonde? tu mora aqui mesmo é? mora no Bola tu vem de Bola até aqui então o burro é bom esse topado mesmo por isso pedi a espora, quero para ele ver que ele já botar uma coisa no pé mas lá no Bola qual é a rua que tu mora e qual é o número? eu moro próximo da churrascaria do Bonha Brasa ah, você está dizendo o que é? chegando na churrascaria do Bonha Brasa pode procurar o Laeste das Cachorras é o Laeste das Cachorras? isso, ah certo, mas você tem muita cachorra em casa? tem um bocado lá, tem muito? tem, tem umas 10 mas você quer assim, é para vender ou é só para? é só para as que eu pego na rua e levo para casa, ah eu estou entendendo, para não ter sufrimento na rua é mesmo, aqueles cachorrinho abandonado você pega é uma boa iniciativa sua viu, que está fazendo isso aí mas a gente também gosta de um jegue gosta de um jegue né? é mas a prefeitura não ajuda não com você comprar ração para os cachorros não? ajuda não aí deveria né, comprar uma ração para os cachorros é assim mesmo, é assim mesmo é, é verdade é a gente pegar as coisas para os outros fazer é bom né? é, é o destituto abandonado tá, beleza beleza? tá sério então rapaz, o jegue é topado mesmo dá uma votinha com ele de novo aí porque eu quero ver porque esse jegue está bonito demais olha, olha, olha galego, olha o jegue olha o galego esse esse jumento é milho e um conto viu o jegue é milho e um conto olha, olha olha agora pince não bote não homem não bote não que ele vai se aimar e vai se abusar agora que vai eu já vi um jegue de esse derrubar o cabo e montar para o riba e é milho e um conto e vei com selo e tudo que ele falou, olha milho e um conto e selo e pode ser que o senhor filma até uma queda de um vei o senhor nunca viu um vei caindo isso aí, vamos lá eu botei a espora só para não fazer aqui um teste de trás eu não uso espora não não tenho indicado não que eu não gosto de judiar não ou só triscar eita bicho bom esse é tapado meu olha olha onde é que ele vai deixa ele vir olha ele vem a mais de mil olha segura o jegue o jegue é bom segura o jegue tem que puxar o freio rapaz puxar o freio e o jegue puxar o freio e o jegue ficou bom ficou bom o jegue é bom mesmo valeu a pena é milho e um conto olha o jegue é milho e um conto olha o jegue é milho e um conto o jegue é milho e um conto aí ó tapado o jegue é show viu o jegue é show viu oi mas mas tu dá um jegue por quanto senhor tu dá um jegue por quanto oi eu dou até de graça tu dá até de graça o jegue uma boa pessoa eu dou de graça falou filhão é mesmo valeu viu é milho e um conto mas mesmo assim ele dá de graça pro jegue é dá 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 ele falou que dá é isso aí tá valendo é milho e um conto aqui tá valendo valeu tio muito obrigado aí o homem quer com o jegue já o homem quer com ele já cansou 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 ele tá cansado bora bora de quem é esse jegue oi de quem é esse jegue tá perguntando de quem é o jegue sim certo é isso aí tamo junto e misturado moleque doido é isso aí moleque doido é mesmo é quer dizer que você é o moleque doido é eu mesmo é mesmo olha que legal moleque doido é olha tá tomando uma geladinha moleque doido ela perto do do vai do que do né de quem do vai do que do vai do que não olha não é fraco não ele fala moleque doido certo olha o moleque doido aí tomando geladinha dirijo o caminhão dirijo o caminhão agora agora pega o caminhão olha agora uma latinha de cerveja aí dirijo bem né é moleque doido vai lá e vai é moleque doido aí olha o moleque doido olha o moleque doido sabe quem é sim e vai parabéns filha vamo lá o adu o adu também o adu tem anjo tem anjo certo moleque doido vai 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 rapaz você não dança não dança 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 um pouquinho aí rapaz olha moleque doido vai rocha papai chegou olha ela não voltou a vida não vale nada a vida estou sem ninguém cara e o galé que tu conhece ele tu é o meu coleguinha é teu coleguinha é teu coleguinha galinho olha você é meu colega é meu coelho é meu coelho foi minha coelho foi minha coelho foi minha coelho né sou o vizido de setor tá rapaz chegou era não voltou parece que é irmão do galego olha o galego que é teu irmão é meu irmão é o dono da cadeira Ele não sabe não que ele está tomando uma cerveja Sabe nada Carro do leite vem de novo Carro do leite Tá certo, beleza Ó o rapaz vai mandar um alôzinho agora Pode mandar É ele, tô mandando um alô Vem comprar um gadinho hoje aqui Vem só olhar o movimento Tu mora mesmo por aqui na região O irmão do gordinho Da federal Ah sério Ah sério Ah sério Então tá certo, tá valendo aí Belezão, valeu É isso aí pessoal, aqui também tem o serve serve também aqui Se vim pra feira do gado aqui também pode ficar despreocupado também Tomar aquele cafezinho E aquele lanche também Bem especial aqui ó No serve serve também aqui Beleza? Aqui diretamente pelo canal do Tinga Tizil Tem bastante gente agora Então pessoal, agora nesse momento agora eu vou finalizando pra vocês um ótimo dia Um forte abraço e até o próximo vídeo Se Deus quiser continue tacando o dedo no like no canal do Tinga Tizil Pra ficar junto e me chora você se inscreve no canal do Tinga Tizil Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau